Salve galera, aqui é o Gox, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, e dessa vez gente, estamos aqui para mais um vídeo de Pixelmon Sword and Shield, sim, exatamente isso, mais um vídeo aqui dessa série de Pokémon que vocês curtem muito, se você perdeu o último episódio, fica tranquilo que eu vou fazer um resuminho pra vocês, um lebretezinho pra você que assistiu, foi o seguinte, eu comecei o projeto das Pokébolas, exatamente isso, comecei a produzir Pokébolas que a gente não tinha nenhuma, cara, a gente não tinha nenhuma Pokébola, foi tenso, eu comecei o projeto, já tá tudo aqui, a nossa Envil, fornalha pra caramba, mineração e tudo mais, então se você perdeu, vai lá assistir que foi muito legal, muito importante pra série, beleza? E outra coisa, antes de começar toda a nossa jornada de hoje, já sabe, deixe seu like e se inscreve no canal que é muito importante, tem mais uma coisa também que é muito importante, galera, me segue nas minhas redes sociais, tá tudo aí embaixo na descrição, beleza? Bom, como eu falei no último episódio, a gente começou a produzir Pokébolas e eu falei também no último episódio que eu ia produzir o resto em offline, foi exatamente isso que eu fiz, eu produzi muita Pokébola, produzi 17 Ultra Balls, produzi 13 Dusky Balls, que tá como Pokébola de Pernumbra, vai entender, e dentro da minha Pokébola vermelhinha normal que eu fiz. Eu desci aqui embaixo pra minerar, desci muita coisa e eu encontrei muita coisa boa também que eu vou mostrar pra vocês agora, mas enquanto isso, deixa eu colocar esse Aron aqui pra ferver, porque eu deixei pra fazer tudo com vocês aqui, dessas coisas, beleza? Deixa eu colocar aqui e vamos descer pra mostrar pra vocês o que que eu encontrei, cara, vocês já devem tá vendo ali, eu encontrei Esmeralda, exatamente isso, mas é algo mais importante. É isso aqui que eu não sei nada, eu não sei o que que é, mas eu não vou pegar porque eu tenho medo de não pegar com picareta de pedra, mas é isso aqui, meu querido, diamante. Eu cheguei na camada 7, a camada muito boa pra encontrar diamante, o diamante já nasce na camada 10, 11, 12, pra baixo, cara, hein? Eu encontrei esse diamantezão aqui, que vai ser muito bom pra gente, porque a gente vai poder fazer esse martelinho aqui de diamante, que é muito bom. Aliás, eu acho que a gente vai conseguir fazer, né? Porque 1, 2, 3, 4, 5, será que tem 5 ali? Eu não sei, velho, a gente vai descobrir agora. Vamos lá pegar a nossa, é, nossos Irons, vamos fazer a picareta e vamos pegar tudo que a gente precisa pegar com a picareta de Iron. Tem aquele minério desconhecido que eu não sei o que que é ali embaixo, tem esmeralda, tem o gold e tem o mais fabuloso de todos, que é o diamante. Então, vamos subir lá, vamos fazer essa picaretinha que eu deixei pra fazer com vocês, mano, porque vocês são muito importantes pra mim e eu quero que vocês vejam tudo que tá acontecendo aqui. Deixa eu ver, aqui, vamos fazer aqui agora a nossa picaretinha de Iron, perfeito, perfeitinho, perfeitinho. Ok, vou colocar essa outra aqui e vamos descer lá embaixo pra pegar de novo, é, de novo não, pra pegar, né, o nosso minério merecido, cara. Porque eu fiquei bastante tempo descendo aqui, velho, ó, fiquei bastante tempo, tive que pegar... Ô, louco, lápis lazuli, velho, dropou bastante. Eu não sei se lápis lazuli vai ser bom, mas vamos levar, né, vamos levar. Tem muita pedra aqui que eu vou colocar aqui, ó, eu fiz até um baú pra colocar as pedras. Isso aqui é o que? Esmeralda, certo? Beleza, bastante esmeralda. Esmeralda também não sei pra que que eu vou fazer. Né, pra que que eu vou usar, mas tá aqui, né. E agora o mais bonito de... Bonito. Primeiro vamos pegar esse Iron aqui, que Iron não pode ficar pra trás, né. Um Iron, dois Iron, três Iron, quatro Iron, belezinha. Pegamos e pegamos, ok, eu acho, deu uma travada sinistra, mas pegamos o nosso Iron. Tinha mais Iron aqui, se eu não me engano, que eu tava quebrando o carvão e eu encontrei. Tem até um pouco de carvão aqui ainda, que vamos pegar, porque carvão também é muito importante. Aqui, nossa, tem bastante Iron, cara, bastante Iron mesmo. Eu vou parar a mineração por aqui mesmo, porque já acabou até minhas tortas. Eu sei que eu poderia fazer mais, que eu tenho bastante carvão, mas eu tô com preguiça, mano. Tô com preguiça e tá na hora de a gente cumprir nosso outro objetivo, né. Que é, além de sair daquela casa, porque eu já cansei de morar ali. Ali não é um local muito legal pra morar, porque a gente tá morando em um celeiro, né, mano. Uma fazendinha. Eu acho que não fica muito confortável. Ali é um local que muita gente frequenta, cara. Eu quero ter um lugarzinho mais reservado pra mim. Olha só, tem Iron aqui ainda. Iron não, Gold. Vamos pegar esse Gold. Ok, vem pro papai. Goldzão. Tem Redstone. Pode ser... Vai ser bom. Redstone vai ser muito importante no futuro. Vem cá, carvãozinho. Beleza. E tinha até Lava aqui, mano. Que Lava também vai ser bom, velho. Pra gente usar de combustível. Mas chega de enrolação e vamos pegar esse belíssimo diamante que me aguarda. Tem um só, velho. Ah, nem. Pera, tem dois. Tem três. Eu acho que tem três ou tem mais. Tá, não sei. Vamos quebrar. Um, dois, três, quatro. Mentira, que só tem quatro, mano. Quatro diamantes. Sendo que a gente vai precisar de... Um, dois, três, quatro, cinco. Ah, mano. Faltou só um Iron, velho. Um Iron, não. Um diamante. Que pena. Depois a gente tenta conseguir de novo, mano. Só a gente quebrar pros lados e tal. Só que a gente consegue encontrar facilmente. Mas tá. Aí a gente já pegou tudo que havia de importante. Pelo menos chegamos nos minérios que estavam aqui embaixo. E tá na hora da gente sair. Aí um outro objetivo que eu quero fazer nesse vídeo também é capturar um novo pokémon. Exatamente isso. Falta só um pokémon pra gente completar o nosso time. E eu quero hoje, nessa jornada que a gente vai fazer em busca de uma nova casa. Que eu até sei pra onde ir, porque eu tava andando pelo mapa, dando as conhecidas e tals. E eu sei mais ou menos pra onde a gente tem que ir. Mas a gente vai andando por aí e ver se a gente encontra algum pokémon legal pra completar o nosso time. Beleza. Vamos pegar a nossa Envil aqui. Vamos pegar nossas fornais com os nossos minérios, nossos carvões e etc. A gente precisa levar tudo isso. E vamos pegar também alguns itens do baú que tá lá em cima. Depois eu volto aqui e coleto o resto. Olha só. Pegamos tudo. Eu creio. Beleza. Tá tudo aqui. Essa madeira eu vou deixar. Vou deixar também. Porque madeira a gente consegue facilmente, né? Vamos subir aqui e vamos pegar o resto das coisas, né? Deixa eu ver. Isso aqui a gente não precisa. Aqui eu vou pegar pena. Vou pegar esmeralda, obviamente. Deixa eu ver o que mais eu posso pegar. Vou pegar pele de coelho. Não precisa, cara. Não precisa. Semente também não precisa. É, depois eu pego o resto aqui. Vou pegar essa Glowstone. Vai que, né? Vai que... Vou pegar essa linha também. Beleza. Aqui embaixo também eu sei que tem mais coisa. que é isso aqui, couro e carne. Isso aqui é muito importante. Isso aqui também. Beleza. Vou pegar esse osso. E vamos sair daqui em busca de uma casa nova. Vamos sair de uma jornada Pokémon novamente, cara. Como eu falei, eu já sei mais ou menos pra onde eu quero ir. Por exemplo, a gente tá aqui na fazendinha. E eu quero ir pra este... Essa área aqui, mano. Mais ou menos essa área aqui. Este local que é um pouco afastado. E tem um Poké Center bem aqui, cara. Então a gente vai morar perto de um Poké Center. A gente vai precisar dando TP naquele carrinho. Vai ser muito bom. Vou aproveitar que eu tô com essa botinha antiga aqui. E a gente corre um pouco mais rápido. Porque a gente derrotou o líder de ginásio. E a gente recebeu ela. Então se você perdeu esse vídeo. Vará e assiste que foi legal também. Ok? Bom, vamos começar a nossa jornada. A gente vai ter que passar perto daquela cidade de novo. Só que eu não quero passar perto daquela cidade de novo. Porque aquela cidade dá lag demais. Será que a gente consegue cortar caminho por aqui? Deixa eu ver. Não, a gente não consegue. A gente consegue cortar caminho pela floresta. Vamos fazer isso então. E vamos pra lá. A gente já tem que aproveitar também. E tentar capturar um Pokémon, né? E esse Pokémon aqui, velho. Leva 49. Eu lembro dele. Eu só não sei o que que ele vira, mano. Mas eu lembro desse Pokémon aqui no... Eu lembro... Mano, eu não lembro qual que é a evolução dele. Mas eu lembro que ele era legal, cara. Ah, mano. Vamos deixar ele ali, vai. Eu não sei. Não lembro. Vamos continuar aqui andando. E vamos ver se a gente dá sorte de encontrar algum Pokémon raro, né? Deixa eu ver. Eu queria, particularmente, um Pokémon de água. Exatamente isso. Um Pokémon de água. Porque a gente já tem um Pokémon Zanguzzi. Que tem ataques lutador. Ele é um tipo normal, mas tem ataques lutador. A gente vai ter futuramente o nosso Blaziken. Que também é fogo e lutador. Então, tipo, a gente tem uma soma de lutador boa aí no nosso time. Deixa eu ver. A gente tem o Mews Rews, que eu pretendo tirar ele. Eu pretendo tirar ele e eu pretendo trocar por um Glyscor. Exatamente isso. Por que um Glyscor? Porque o Glyscor sola. Sola o Tiranitar. Exatamente isso. Muita gente vai fazer a estratégia do Tiranitar. Porque o Tiranitar é conhecido como o assassino de lendares e tudo mais. Então, eu sei que muita gente vai querer fazer a estratégia do Tiranitar. E eu não quero, por enquanto, usar o Tiranitar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o Glyscor pra derrotar o Tiranitar dos outros. E por que o Glyscor, Véu, Gox? Por que o Glyscor acaba com o Tiranitar? Porque o Tiranitar é um ataque tipo Ground. É um Pokémon tipo Ground, se não me engano, cara. Ele tem ataque tipo Dark, que é bom contra Mewtwo e Mew. E aí também tem ataque... Peraí, eu tô no meio da água, mano. Deixa eu ver. Tem a ponte por aqui, se não me engano. Cadê, cadê, cadê? Onde que eu tô? Eu acho que eu vim pro lado errado, mano. Cadê? Eu tô aqui. E a ponte era aqui, mano. Ô, meu Deus. Vamos voltar. Vamos voltar. Mas vamos conversando. Que aí que dá emoção. O Glyscor... Aliás, o Tiranitar tem ataque tipo Ground. Tem ataque tipo Dark também. E um ataque tipo Ground muito, muito forte que ele tem é o ataque do Terremoto. Aquele ataque, mano, acaba com o Pokémon na mesma hora. Então, eu quero pegar o Glyscor por quê? Porque o Glyscor, ele é tipo voador. E coisas voadoras não são atingidas por Terremotos, creio eu, né? Porque é um tremor na Terra e quem voa não sofre esse problema. Então, é por isso que eu quero pegar o Glyscor. Mas ele não vai ser fácil de evoluir, cara. Não vai ser nada fácil de evoluir. Essa ponte aqui, eu preciso lutar com alguém? Não preciso lutar com alguém. Beleza. Atravessamos a ponte, tranquilo. E calmo. E se não me engano, a casinha, né? É por ali. A gente vai ter que entrar nessa floresta aqui. Beleza. E vamos pra lá. Eu não sei se lá é o melhor local. Porque, tipo, eu não quero pegar um local totalmente aleatório. Pra tornar de casa, como eu fiz com aquela fazenda. Eu quero realmente pegar um lugarzinho, uma casinha de fato. E colocar uns baús, não vou alterar nada. Tem que ter uma caminha. Tem que ser um negócio aconchegante. Beleza. A gente tá quase chegando nessa pequena vila, pode-se dizer assim. A gente pode ficar por aqui, cara. Chegamos, chegamos. Tem a casinha. Tem casinha, beleza. Vamos ver se é uma casinha legal, né? Deixa eu ver. É. Não, não é uma casinha legal, né? Não tem cama. Tem só uma geladeira. Mas o que eu vou guardar nessa geladeira? Nada. Tem fornalha também. E tem o mais importante, que é o Poké Center. Eu poderia morar num Poké Center, mas eu não sei, cara. Eu não sei. Tem aqui o PC. O PC vai ser muito bom, velho. O PC vai ser ótimo também pra gente. Hum... Tá. Aqui tem outra casinha. Creio que seja igual àquela. A gente pode tentar adaptar. É só a gente não modificar muita coisa. Mas, velho. Eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Porque é perto da praia, então... Ai, meu Deus. Sai. Tem chance de spawnar Pokémon de água por aqui. Olha só. Tem um Pokémon tipo normal. Tem uns Lowbrow. Então, tem bastante chance. É um bioma de plains, né? Não é uma praia. Eu acho que não vai nascer. É uma praia. Não uma... Quer dizer, é um river. É uma planície aqui também. Então, creio que não vai nascer Pokémon de água. E esse bichão aqui, velho. Rapaz, assustador, hein? Mas, depois a gente pode ir andando pelo mapa. Eu vou tornar aqui minha casa. Porque aqui é um local bastante afastado. E eu creio que ninguém esteja por aqui, né? Eu acho. Se você souber, se tem alguém por aqui, deixa nos comentários. Aqui é plains ainda. Aqui é tudo plains, velho. É... Aqui não é praia. Seu Pokémon de água nasce em praia. E tem um Pokémonzão aqui, cara. É boss, mano. É boss. Eu não vou nem chegar perto. Eu até poderia tentar enfrentar. Mas, por enquanto, não. E a gente não pode esquecer o nosso... Oh, meu Deus. Sai daqui. Sai daqui. Eu não quero você. Eita. Entrei no F5, mano. A gente não pode esquecer o nosso plano. Que é fechar o time hoje, cara. Então, eu vou tentar capturar um Pokémon que seja level alto. E no futuro, a gente vai modificando aos poucos, né? Eu só quero completar o time. Pegar um Pokémon nível alto. Porque a galera tá muito OP. Oh, meu Deus. Fufu... Furet. Sai, Furet. Eu não quero você, não. Você não parece tão legal. Olha, mano. Uma vela. Uma vela. Tô brincando. É um Pokémon. Deixa eu ver. Tem um Jingle Puff aqui de novo. Tem um Percinha ali. Tá. Vamos entrar aqui. E vamos ficar por aqui mesmo. Deixa eu ver. Eu não tenho nenhuma... Nenhuma madeira pra fazer uma... Um baú, velho. Mas não tem problema. A gente pode pegar aqui rapidinho. Deixa eu ver. Vou pegar aqui mesmo. Vamos quebrar do jeito do... Do... Esqueci o nome desse mod, cara. É o mod que quebra madeira mais rápido. Vamos quebrar desse estilo aqui mesmo. Pegar o máximo que der. Não vai fazer diferença nenhuma. Eita. Caiu uma estrela ali, mano. Estraucadente. E vamos fazer aqui nossa crafting table. Tranquilo. Vamos colocar... Aqui. Ok. Tem as fornalhazinhas aqui, ó. Eu vou adaptar, mano. Vamos quebrar aqui. Ok, ok, ok. Vamos colocar nossas fornalhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aqui, beleza. Ok, ok. Essa última... Eu não vou colocar não pra não estragar. Vai ficar feio se eu colocar ela. Vamos pegar nossa madeira aqui de novo. E vamos fazer alguns baús agora, velho. Devo fazer dois. Ok. Tranquilo. Não tem problema. Vou colocar aqui. Tem essa escadinha que eu vou colocar aqui de volta. Pra ficar bonitinho. Certo, certo, certo. E vamos guardar os nossos itens aqui, mano. Deixa eu ver. Eu vou guardar esses minérios. Ok. Vou guardar esse carvão. Não, carvão eu vou guardar por enquanto. Mas depois eu vou reposicionar ali nas fornalhas. Vou guardar isso. Isso aqui. Ok. Isso, eu vou manter a Anvil. Eu vou colocar ela... Onde que eu posso colocar essa Anvil, velho? Eu vou colocar aqui. Tranquilo. Esse matinho eu vou colocar aqui. Isso aqui também. Isso aqui também. Ok. Ok. Beleza. Agora a gente tem que sair em busca de um outro Pokémon, cara. Esse Pokémon tá aqui ainda, velho. Eu vou tentar capturar ele. Ele parece ser interessante. Ele eleva 49? Não. 52. Tá? Deixa eu ver. Ele parece ser o quê, mano? Ele é um Arge Slash. Interessante. Olha, mano. Que doideira. É uma espada e um escudo. Tá. Vou dar um ataque lutador. Não sofreu o efeito. Ok. Qual que eu posso usar? Vou usar um Excisor. Ok. O Excisor foi bom, mas não foi tão bom. Cara, será que ele tem... Ele toma normal de inseto. Eu não sei que tipo que ele é, cara. Tá? Mais um Excisor. Acho que ele desabilitou. Meu Excisor. Não. Desabilitou, não. Vou usar um Slash. Vamos ver se vai ser bom. Ataque normal contra ele. Ele usou um ataque de Knight. Não sei o quê. Eu acho que ele é tipo Dark, aparentemente. Deixa eu ver. Mais um. Acertamos. Aqui vai. O problema é que tá ficando de dia, cara. Eu acho. E de dia, minha Dusky Ball vai perder o efeito. Porque de noite, a Dusky Ball consegue ser ainda melhor que a Ultra, cara. Exatamente isso. Por isso que eu fiz ela. Tá. Vai, vai, vai. Beleza. É. Não tá muito bom isso aqui, não, hein, cara. Não tá nada bom. Mais um ataque. Excisor. Zanguzi. Aguenta firme, meu querido. Aguenta firme. E vamos lá. Ele não vai aguentar. Morreu. Tá. Vamos colocar aqui a Misdrylls. Vamos colocar aqui um Psy Wave. Ô, meu Deus. Morri. Morri, morri, morri. Tá. Calma. Vou colocar o Combos Game. E vou tacar já uma Pokébola. Creio que vai aguentar. Vai. Pokébola de não sei o que permumbra. Por favor, fique de noite ainda. E entre na Pokébola, meu querido. Deixa eu ver. E... E ficou GG. Capturamos um Agislash. E o nosso Combos Game evoluiu um level. Vamos colocar aqui na maquininha. Vamos reviver. E vamos ver que tipo que ele é, mano. Completamos o nosso time. Finalmente, cara. Não é um time, tipo assim, que eu vou levar até o final. Mas, por enquanto, o nosso time tá completo. A gente tem seis Pokémons, cara. A gente tá conseguindo tancar os outros. Deixa eu ver aqui que tipo que ele é. Movies. Não. Sumário. Ele é fantasma. Steel. Rapaz. Deixa eu ver que ataque que ele tem. Deixa eu ver. Knight Slash. Power Trick é ruim. Scratch Sword, ok. E King Shield. Ok. Então é o escudo rei. Peraí, eu deletei o ataque sem querer, eu acho, né? Deixa eu ver. Não, não deletei. Ok. Vamos botar aqui um Waypoint, galera. Colocar um aqui. Um Waypoint. Jota Waypoints. Novo. Vamos colocar aqui casinha. Casinha, ok. Ok, ok, ok. E vamos fazer o seguinte. Vamos voltar lá naquela fazendinha. Porque lá por perto, se não me engano, tinha um Move Healer, né, mano? E vamos usar as habilidades dele pra reestabelecer os ataques desse Aeji Slash, mano. Se não me engano, ele tava por aqui. Será que ele tá aqui ainda? Ah, ele foi embora. Ah, tá aqui, ó. Então, paro ele. Que safadinhos. Tá, vamos ver. Sword Dance horrível. Shadow Sneak, eu não sei. Iron Head com... Opa! Esse aqui é bom. Esse aqui é muito bom. Esse aqui é muito bom mesmo. Vou trocar pelo... Deixa eu ver. Power Trick. Eu vou trocar por esse. Vamos ver o resto. Sword Dance, não. Shadow Sneak, não. Aqui, ó. Iron Head. Eu vou colocar no lugar desse King Shield, mano. Beleza. Deixa eu ver agora os ataques novamente. Olha os status dele. Ele não tem nada que evol... Que... Tipo... Deixe ruim uma coisa e aumente outra. Isso é bom. Deixa eu ver. Olha só. 80 barra 100. 70, 100. 150, 80. E... Tem também aqui... 90, 100 de lutador. Velho. A gente tem bastante Pokémon com tipo lutador. A gente tem o Zanguze. A gente tem o Combos. Quem aqui no futuro vai ter mais ataques tipo lutador. Deixa eu ver quem mais. A gente tem também o nosso Unde Slash. Perfeito. Mas é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, já sabe. Deixa o seu like e se inscreva no canal. Eu tô achando que esse Tauros aqui... Ele é Shine, não. Ele é só raro. Mas é isso. Bom, continuando. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já sabe. Deixa o seu like e se inscreve no canal. Eu tô nessa. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu, falou e fui. Tchau. Tchau.